Olá pessoal, continuando aqui com As Palavras Têm Poder, se você sempre prega positivo, a tua resposta virá. E a mensagem de hoje é que não desanime, você prega positivo, porque a força da Palavra tem poder, em nome do nosso Senhor. E aqui eu já quero dizer para você, palavras prósperas, que você diga sempre e coloque sempre no teu caminho. Esse é o terceiro vídeo, então nós temos o primeiro e o segundo. Então vamos para esse terceiro. Diga sempre, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou luz, eu sou rico, eu sou milionário. Em nome do nosso Senhor. São palavras positivas. Faça sempre esse exercício, mas não fique parado. Age, que a tua resposta virá. Um grande abraço e continue firme, porque Palavra tem poder. Tchau. Tchau.